Fala galera, beleza? Vamos lá então para mais um vídeo. Aqui a gente vai falar sobre o mini índice e o mini dólar, o que a gente precisa saber sobre os dois. Então assim, eles são uma ótima oportunidade para investidores com pouco capital, que desejam operar no mercado futuro acreditando na sua alta ou baixa. Com eles você pode investir pouco e ter chance de ganhar muito. Em resumo, contratos futuros são acordos de compra e venda de produtos negociados na Bolsa de Valores com uma data de vencimento futura. Esse tipo de operação está se tornando presente na rotina de muitos investidores e na Bolsa de Valores você identifica os mínimos contratos com as seguintes nomenclaturas. Mini dólar, WDO e mini índice WIN. Então nós vamos falar muitos nessas codificações aqui. Pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Que apesar disso aqui nesse fundo ser muito teórico, na prática a gente vai ver tudo isso e vai ser muito fácil de compreender depois. Os contratos futuros possuem data de vencimento e o código para negociação tem a sua sigla seguida pela letra que representa determinado mês e ano de vencimento. O vencimento do contrato de dólar acontece no primeiro dia útil de todo mês. Já o vencimento do contrato de índice acontece a cada dois meses, somente nos meses pares. Na tabela abaixo você vai ver como identificar o mês de vencimento. Por exemplo aqui, setembro é o mês U, julho, N, junho, M, abril, J, fevereiro, G, janeiro, F e assim por diante. Isso aqui a gente não precisa decorar porque a própria plataforma hoje verifica automático isso para a gente. A cada troca ela avisa. Inclusive nós vamos usar uma função crossorder que eu vou mostrar para vocês na prática posteriormente que a gente não vai precisar nunca trocar letra. Mas é bom saber para a gente poder identificar quando é que aquele tipo está vencendo porque ele tem muita... pode ter volatilidade, pode haver muito compra e venda naquele momento. Então a gente tem que ver se realmente vale a pena operar naquele dia de troca de contrato. Beleza, pessoal? Então, se você quiser investir em um contrato de mini dólar com vencimento no primeiro dia 8 de setembro de 2021, a sua sigla será WDO121. Ou seja, WDO é o código, o código do mini dólar, UU é o mês de vencimento e 21 é o ano. Como o gráfico desses contratos futuros se movimenta em pontos, é importante saber o valor de cada um para que possamos tomar a melhor decisão no momento de entrarmos na operação. Segue a tabela. Então o mini índice, ele movimenta cada ponto que ele movimentar, que seria o tique, é 20 centavos. O mini dólar, cada ponto, cada tique é 5 reais. Ou seja, cada meio ponto que ele se movimenta, que seria um tique, 5 reais. E o mini índice, cada ponto que ele se movimenta, seria 20 centavos. Ou seja, se movimentar 10 pontos, o gráfico se movimentar 10 pontos para cima ou para baixo, vai ser 2 reais ou menos 2 reais. Assim como o dólar, o mini dólar, aqui se ele movimentar 10 pontos para baixo ou 10 pontos para cima, vai ser 50 reais para cima ou menos 50 para baixo. Isso aqui pode ficar tranquilo que nós vamos ver posteriormente no gráfico e vamos fazer uma simulação desses valores aqui para vocês identificar melhor como é que funciona e começar a se habituar. Lembrando também que vocês podem fazer replay de mercado, né? E para começar a acostumar a movimentação desses preços, seja no índice ou no dólar. Vantagem de operar mini contratos. Os mini contratos são muito simples e acessíveis para os pequenos investidores. Eles apenas precisam de uma conta em uma corretora para operar pelo home broker, exatamente como ocorre com as ações. No nosso caso, a gente vai operar pela plataforma Profit Chart, né? Mas as vantagens vão além, como veremos agora. Alta liquidez, ou seja, muita gente opera gerando muita movimentação de mercado. Então é fácil de entrar em uma operação e é fácil de sair. É simples e rápido de entrar e sair do mercado. Isso só é possível devido ao imenso volume de negócios que ocorre diariamente, né? Se quiser zerar sua posição, basta vender mini contratos que você vai conseguir sair na hora. Então não tem perigo de você ficar preso na operação porque não tem a contraparte. Ou seja, o vendedor ou o comprador para desfazer o negócio que já foi feito, né? Diversificação. Mini contratos futuros se apresentam como uma ótima opção para diversificar investimentos e entrar em novos mercados. Facilidade. Negociar contratos no mercado futuro é bastante simples. Você pode fazer isso facilmente através de uma plataforma contratada em sua corretora, que é o que a gente vai fazer. Alavancagem. Você pode operar os contratos futuros e ter um retorno muito maior em razão da grande oscilação diária dos contratos futuros. Por outro lado, você também pode ter um retorno com prejuízo alavancado. Então temos que ter muito cuidado com essa questão de alavancagem. Flexibilidade. Você sabia que pode operar vendido e ganhar com a queda no mercado? Pois é, muita gente acha que a gente tem que só comprar, comprar, né? Mas não, a gente pode vender. Se a gente acha que o mini índice vai cair, a gente pode sair vendendo e ganhar com a queda no mercado, né? Essas oportunidades podem ser aproveitadas com os mini contratos. Afinal, operar vendido é lucrar com as baixas, né? Tá bom, pessoal? Então a gente já viu aqui o que a gente precisava saber sobre o mini índice e o mini dólar. E posteriormente a gente vai ver na prática como tudo isso funciona. Beleza? Até mais!